A última rodada da Copa Esportiva levou um grande público à quadra do Clube Cantão para prestigiar a decisão entre as melhores equipes da Copa, VIP Acessoria e Avenida Bahia, a experiência contra a renovação. Com a bola rolando, o time do VIP Acessoria abriu o placar numa bela jogada do Ala Caio, mas o jovem time do Avenida Bahia não se abateu e depois da cobrança de um escanteio, Matheus de cabeça empatou a partida. E ainda no primeiro tempo, Giovani acertou um tiro pela direita ampliando para o VIP e no fechamento do primeiro tempo, vitória parcial de 2 a 1 para o VIP Acessoria. De volta para o segundo tempo, o jogo seguiu equilibrado, com chances para os dois lados, mas no vacilo de marcação do Avenida Bahia, o VIP ampliou para 3 a 1 numa jogada individual do atleta Diego. Para quem achou que o Avenida Bahia estava abatido, Paulinho diminuiu depois de um passe de Matheus pela direita, mas daí para frente não deu mais para o tricolor, que viu o time do VIP marcar mais quatro vezes. E um dos fatores que contribuiu para a goleada foi a falta de experiência do time do Bahia. Caio fez o quarto, Giovani ampliou para 5 a 2. No sexto gol, o árbitro apareceu mais que a jogada de Paulinho, que foi para a galera comemorar. Isso lhe rendeu um cartão amarelo. Para fechar a conta, Caio, que tinha feito o primeiro gol, passou a régua, placar final, 7 a 2 para o time do VIP Acessoria, campeão da primeira Copa de Futsal Esportiva. Giovani Abrantes, que inclusive era o aniversariante do dia, agradeceu o empenho da equipe na conquista da Copa Esportiva de Futsal. Primeiramente, agradecer a Deus, nosso familiar que veio apoiar a gente aqui. Eu acho que contou bastante a experiência no final do jogo. Os meninos começaram tem pouco tempo, eu acho que o que desequilibrou foi a experiência. Qual a sua avaliação da Copa Esportiva de Futsal Livre? Bem, está de parabéns pela iniciativa de realizar uma Copa dessa, que não é fácil bater no pé de tocar sozinho. Apoio das empresas, a VIP Acessoria que apoia, entre outras empresas. E hoje é meu aniversário, para concretizar o título. Você aqui de presente ganha o título. Graças a Deus, Deus me ilumina. O time do Avenida Bahia não levou o título, mas conquistou a simpatia do público, que marcou presença na quadra do Clube Cantão. Para o atleta Vinícius, valeu a experiência de participar da competição. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade de a gente estar aqui. A gente fez um jogo bonito, nossa equipe montou um time para chegar até a final. A gente concluiu o nosso objetivo, não saímos daqui como campeãs, mas saímos daqui consagrados. Eu parabenizo minha equipe, parabenizo o Ronaldo por ter montado esse campeonato. Muito bom e infelizmente não deu para a gente. A gente correu, quanto que deu, quanto a gente aguentou, mas os caras são superiores a gente. Mas, entretanto, a gente fez um bom jogo aí. Quem não faz, leva. Essa é a história. O ditado pegou dessa vez para valer? Não, esse é o ditado e ele permanece. Quem não faz, leva. Tivemos muitas oportunidades de gol aqui. Não concluímos o gol e acabamos derrotados aqui. Para o técnico vice-campeão, o Avenida Bahia foi, sim, a sensação da Copa. Eu acredito que, na minha opinião, sim, Celso. Porque meu time é sub-17, são alunos do 14 de fevereiro e mais três alunos do Instituto Federal. E acredito que eles fizeram uma diferença nesse campeonato por ser novo, por ser primeira competição adulta. Eu acho que surpreendeu e valeu o segundo lugar para eles.